Oi hoje nós vamos fazer o teste de uma receita caseira para depilação como aquela que nós fizemos não deu certo vamos tentar essa daqui que eu vi em outro site então a gente vai precisar 13 colheres de açúcar 13 colheres de vinagre de álcool 1 quarto de água colher de pau para mexer e a para medir uma panelinha e fogão folha de pás folhas de papel manteiga para aplicação da receita vamos começar aqui mexe vamos para o fogo para caramelar esse açúcar aqui nós vamos mexer em fogo alto e depois a gente abaixa ele para não queimar o açúcar até caramelizar o açúcar está fervendo olha já está mudando a cor então a gente vai abaixar o fogo e vamos esperar agora para caramelizar nesse processo aqui você tem um pouquinho do fogo para você colocar um pingo coloca meia xícara de água e mexa tá e deixa aqui apurar mais um pouquinho para dar o ponto certo certo é esse daqui tá quando você pega assim na colher ó ele tá soltando então já tá mais ou menos frio aí você vai colocar na folha você vai vai ver a temperatura se você aguenta na sua pele aqui já tá bom eu tenho uma aqui preparada então eu vou colocar ela tá ó como tá os pelos ó realmente essa receita tira mesmo pelo queria que vocês olhasse aqui ó os pelinhos saiu grudou tudo no caramelo os pelos as axilas ficou bem limpinha sem pelo e vocês coloca uma brusinha velha que suja bastante brusinha aí você passa olha um creminho ou um olhinho tá pós depilatório pelas limpas sem pelos e de uma forma saudável natural e o mais importante é que não dói tanto quanto aquelas outras que a gente compra no comércio valeu a experiência pode fazer que tá comprovado que dá certo obrigado por tudo dá um like aí pra nós compartilhe com seus amigos e aciona o sininho até o próximo vídeo tchau 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 tchau